Olá, tudo bem? Estou aqui hoje na estação de trem, aqui na cidade de Campo dos Goitacazes. Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Olha aqui. Pessoal, vem aqui tirar umas fotos, fazer uns vídeos e cristo. Tem aqui os trilhos, com certeza que muitas pessoas vinham para cá, pegar o trem aqui. Agora nós vamos ali no vagão, nós vamos ali no vagão, minha esposa está ali tirando fotos. Estou com a minha filha aqui. Nós vamos ali no vagão, filmar o vagão de perto. A área aqui é bem grande, isso aqui é enorme. Olha, o tamanho disso aqui. Isso é enorme. Fica em Campo dos Goitacazes. Agora nós vamos aqui descer ali e vamos filmar os lagões. Essa área aqui é uma área ótima para tirar fotos, fazer books de casamento, fotos de 15 anos. fotos de 15 anos, batizado, que é uma área legal, um espaço bem legal para você fazer suas fotos aqui. Só que aqui quando você vier, você tem que vir em um grupo de pessoas, porque... Como aqui é aberto ali, qualquer pessoa pode entrar aí, fica muita gente aqui que vem, acaba dormindo aqui e acaba até roubando as pessoas. Mas se você vier em um grupo assim, um grupo de pessoas, com certeza você não vai ter problema. Aqui tem um vagão... Esse aqui, tem outros ali. Aqui é a BR, sentido Vitória, Rio de Janeiro. Pra você que não sabe a entrada aqui, fica... Fica pelo Superbom. Aqui tem a cama do pessoal que dorme ali, no vagão. Mas agora não tem ninguém aqui, estão na rua. O pessoal está tirando foto. Tem vários lagões aqui, abandonando. Muito grande isso aqui. Aqui eu estou sobre o trilho, né? Aqui é sobre as madeiras aqui do trilho. Eu vou aqui. Linda essas palmeiras aqui, né? As palmeiras são muito lindas. Olha as bonitas essas palmeiras. Eu estou filmando. A minha esposa está ali tirando foto. Eu estou com a minha filha no colo. Está pesada. Pesadinha. Está meio cansada. Está meio, no meio dos lagões aqui, ó. Isso aqui é enorme. Isso aqui é muito grande. Vários lagões aqui. Esses aqui já são aqueles caçambas, né? Aqueles ali já são os baús. Esses aqui são os caçambas. São os caçambas. Ali tem as madeiras que colocam aqui, ó. Nesses trilhos. Não uso o tempo que já nasceu até uma árvore aqui no meio. Muita grita aqui, ó. Uma grita grossa. Aqui já tiraram até o fundo, já. Pegaram, pegaram, ou será? Pegaram, ou será? Até... Muito grande isso aqui. Isso aqui é enorme. Então... Tô há 10 minutos aqui circulando, imagina, vamos dar isso tudo aqui, quanto tempo você não vai levar pra filmar nenhum aqui a uma hora. Pessoal tirando foto, muito grande, isso aqui vai embora lá pra baixo, lá tem mais lagões lá pra baixo, isso aqui é muito grande. Agora eu vim aqui pra com mais um vídeo aqui, o pessoal fotografando ali ó, tirando foto, fazendo sessão de foto, fazendo books e fotografias, então tá legal, valeu, um abraço a todos aí, até a próxima.